Estava feliz demais, foi o pai da pequena Maitê, o Elvis, uma história que dá gosto de contar, uma história com final feliz, uma história que começou um pouco atrapalhada, com um susto muito grande, que a Ana Paula, mãe da pequena Maitê, teve já os nove meses de gestação, mas não estava esperando o nascimento da Maitê. Hoje, pela manhã, no bairro Vila Betânia, em Viana, ela estava em casa. Quando teve algumas dores, resolveu pedir ajuda no prédio, embaixo. Quando ela chegou na portaria, ela se deu conta de que a filha já estava praticamente nascendo. Então, a porteira do prédio dela, a Simone, ajudou, fez o parto e ali na calçada, ela, o esposo e a menina, a bebezinha, a Maitê, ficaram juntos nesse primeiro momento, que é tão importante, principalmente para o Elvis, que é um pai de primeira viagem. E aqui na porta do hospital era só alegria, só felicidade, só emoção com essa história. Como a gente já tinha falado no comecinho, Fuli, a Maitê estava prevista para nascer apenas no dia 21 de março. A Ana Paula fez o pré-natal todo completinho, estava tudo certinho, eles iam fazer no próximo domingo o chá de fralda e ela ia nascer só no dia 21 de março. Fim da história, ela veio, como você mesmo disse, um pouquinho apressada, nasceu para dar muita alegria após esse susto no começo da manhã. No dia de hoje, a gente preparou uma reportagem para falar da reação da família e principalmente do pai, o Elvis, papai de primeira viagem, com a chegada inesperada da pequena Maitê. Na calçada, o abraço emocionado de uma família logo após o nascimento da pequena Maitê. O Elvis, pai da menina, estava no trabalho quando soube que a filha estava prestes a nascer na manhã desta terça-feira. A gente não esperava que ia acontecer isso hoje, então foi para o meu trabalho tranquilo. Quando eu estava já me preparando para trabalhar, na verdade estava até trabalhando, os colegas lá foram lá me procuravam e falavam, ó, vai correndo que sua filha está nascendo. Mas eu não esperava que ia ser assim, na portaria do meu condomínio, não esperava que a gente ia para o hospital, como ela está aqui agora. E chegando lá, ela tinha acabado de ter o neném. E quando ele chegou e pegou a pequena Maitê nos braços, foi só emoção. Foi um mix de muita sensação, de emoção, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, assim, eu queria correr, eu queria, eu chorava. Maitê nasceu com 2,7 kg e 47 cm. Depois do parto, uma ambulância do SAMU levou a mãe e filha para a maternidade municipal de Cariacica. Olha aí a pequena do lado da mãe. O Elvis, o pai da Maitê, contou para a gente que a Ana Paula, que é a mãe, teve uma gestação normal, estava tudo dando certo. A previsão inicial dela nascer era no dia 21 de março. Inclusive estava agendado para a semana que vem o chá de fralda, que vai acontecer, mas agora com uma presença mais do que especial. Agora ela resolveu participar do chá de fralda, né, então a gente só postegou um pouco mais e agora vai ter um chá de fralda com ela presente, né. Foi a Simone, porteira do prédio onde a família mora em Vila Betânia, Viana, que realizou o parto. Foi tudo muito rápido, né, ela chegou, ela falou assim, Simone, eu posso usar seu banheiro? Eu falei assim, pode. Aí entreguei a chave, ela foi no banheiro. Quando ela voltou, ela já estava aqui. Nesse momento aqui, ela já estava aqui, era nove e meia da manhã. Aí ela falou assim, gente, eu não estou aguentando. Naquilo que ela falou que não estava aguentando, aí eu já pedi o colega de trabalho, falei assim, ó, eu vou lá. Aí ele falou assim, vai que eu não tenho vocação para isso. Aí eu vim, corri, socorri ela. Aí já logo procurei deitar ela, porque coloquei a mão nas partes dela, vi que a criança já estava nascendo. E peguei, só segurei a criança, deitei ela, segurei a criança. As imagens de câmera de segurança mostram o momento exato do nascimento da menina. Eu não consigo nem falar, porque foi muito bom, foi uma sensação mágica para mim, entendeu? Foi a minha primeira vez que eu consegui fazer isso. O sentimento é de muita gratidão, né? Como um amigo meu que me parabenizou de manhã, ele falou, você acabou de ganhar uma parente. Assim, ela foi muito atenciosa, não só com a Maitê, com a mãe, mas quando eu cheguei lá, ela me acalmou, ela me deu meus braços, a minha filha. E ela deu, assim, praticamente todo o suporte até a chegada do SAMU. Ela foi, assim, ela foi um anjo. Agora o Elvis, papai de primeira viagem, não vê a hora de voltar para casa com a família completa e curtiu muito a apressadinha Maitê. Foi muito esperada a minha filha Maitê. E, assim, vindo tão inesperadamente, não é todo dia que isso acontece, assim, né? É a maior emoção do mundo. É nunca... nem dos meus melhores sonhos. Eu ia pensar que isso ia acontecer comigo. Não é inexplicável, não tem como explicar para você a sensação de ser pai.